Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim com uma receitinha deliciosa que eu gosto bastante de pé de frango ou pé de galinha, né? Espero muito que vocês gostem e se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve, ativa o sininho para estar recebendo todas as novidades. Então, bora para o vídeo! Ó gente, hoje eu vou fazer pé de galinha. Pé de galinha é muito bom, tem muito colágeno e é uma delícia, gente. Tem pessoas que não gostam, mas é muito bom e tá perdendo um produto muito gostoso e além de tudo tem colágeno, tá? Eu vou fazer a metade desse pacote aqui, ele tem 1,5 kg esse pacote, ele é bem grande, eu compro assim já o pacote, vou dividir e vou fazer só a metade. Agora eu vou mostrar para vocês como limpar. Ó, coloquei aqui num bol e aí eu vou dar uma limpadinha neles agora, tirar essas unhas, é bem fácil. Ó, eu gosto de fazer inteiro, mas tem gente que parte no meio. Eu gosto de fazer inteiro mesmo, tá bom? Ó, vou tirar essas unhas aqui, só tirar as pontinhas da unha. Essas sujeirinhas assim na parte de trás, pode tirar também. Ó. Isso aqui é puro colágeno. Vou fazer com mais um aqui para vocês verem. O pé de galinha, gente, dá para fazer ele na panela normal, sem ser de pressão e dá para fazer também na pressão, bem rapidinho. Terminei de tirar as unhas, agora eu vou dar uma lavada na água corrente. Ó, já terminei de lavar, agora eu vou colocar vinagre, vou colocar umas 4 colheres de sopa e vou deixar aqui uns 5 minutinhos e água quente. Vou deixar uns 5 minutinhos aqui e vou colocar na panela. Só vou escorrer essa água, tá? Não vou lavar, só escorrer e aí já vou colocar na panela. Ó, gente, vou escorrer essa água agora, minha panela já está esquentando, para mim já pôr nela. Ó, a panela já está quente, vou colocar um fiozinho de azeite, pode ser óleo, banha também, tá, gente? Agora eu vou colocar os pezinhos aqui dentro da panela. Vou deixar eles fritando aqui, enquanto eu vou cortar os temperos, tá bom? Que eu vou colocar no pezinho. E eu vou fazer na panela de pressão, porque eu gosto dele bem molinho, eu gosto do pé de galinha desmanchando e cheio de colágeno no caldo que fica, tá bom? Vou deixar fritando aqui, enquanto isso, enquanto eu vou cortar lá os temperos. Ó, gente, deu uma fritadinha aqui, ó, os pezinhos. Agora eu vou colocar 4 dentes de alho, 1 cebola roxa. Eu tô usando a roxa, mas pode ser a branca, tá? Ó, vou deixar aqui dando uma uma refogada. Ó, gente, já refogou o alho e a cebola. Agora eu vou colocar uma colher de sopa de colorau. Vou dar uma mexidinha. Vou adicionar também sal a gosto, pimenta do reino a gosto, cominho a gosto, umas folhinhas de louro e uma colher de sopa de chimichurri. Vou deixar bem temperadinho, bem saboroso. Um tomate picado e meio pimentão. Vou colocar só meio pimentão, pra não ficar com sabor muito forte de pimentão. Aí agora eu vou adicionar água quente até cobrir. Ó, se quiser deixar cozinhar sem a pressão, pode deixar. Aí você vai tá observando o ponto que vocês vão querer, do pezinho. Mas eu gosto de colocar a pressão, porque eu gosto dele desmanchando, tá? Vou deixar aqui 10 minutos. Quando começar a sair a pressão, eu vou contar 10 minutos e aí eu vou abrir a panela pra me olhar. Se vocês quiserem que o pezinho fica mais firme, deixa 5, 7, tá bom? Eu deixo 10, porque eu gosto dele bem molinho. E aí eu vou colocar uns legumes. Ó, gente, enquanto o pezinho tá lá cozinhando, eu vou fazer uma polentinha de canjiquinha. É uma canjiquinha bem fininha. Coloquei aqui uma colher de sopa de manteiga. Ela cozinha bem rapidinho, porque ela é muito fininha. Uma delícia. Ó, vou colocar aqui cebola. Eu coloquei meia cebola picadinha dentro do potinho, onde eu soco o alho. Só pra pegar um saborzinho do alho também. Mas eu só vou pôr cebola e manteiga. Um pouquinho de sal. Ó, já dei uma refogadinha. Agora eu vou adicionar a canjiquinha. Ó, aqui tem meia xícara de canjiquinha. Ela é bem fininha, gente. É uma canjiquinha fininha que vende também. Deixei ela de molho uns 10, 15 minutos. Escorri a água e já tô colocando aqui dentro da panela com manteiga e cebola. Ó. E ela cozinha bem rapidinho. Eu coloquei meia xícara, porque a canjiquinha, ela cresce de tamanho, né? Rende bastante. Aí agora eu vou colocar água quente. Ó, vou colocar água quente. Uns dois, três dedos de água acima dela, porque ela vai crescer. Aí eu vou deixar ela cozinhando aqui, como se fosse uma polenta mesmo. Ela vai começar a ferver e eu vou deixar cozinhando. Fica uma delícia. É um polentinha de canjiquinha. Ó, gente, depois de 10 minutos eu vou abrir a panela. Tá um cheiro delicioso. Ó. Ó, já tá molinho. Ó, eu gosto assim, ó. Ele bem molinho. Tá vendo? Ó. Que delícia. Gente, nesse ponto aqui, ó, se quiser, pode colocar macarrão, fazer uma sopa, um pé de galinha. É muito bom. Ó, já liguei o fogo novamente. Agora eu vou colocar uma cenoura, um chuchu e uma batata grande. Ó, agora eu vou deixar cozinhando aqui sem a pressão, destampado mesmo, tá? Que se eu colocar mais pressão aqui, aí o pezinho vai derreter. Eu quero assim, eu gosto dele assim, nesse ponto, tá bom? Então, eu vou deixar ele cozinhando aqui sem colocar a pressão. Só até os legumes mesmo amaciar. Eu gosto dos legumes também, é, ao dente, não muito mole. Só vou apoiar a tampa, não vou colocar a pressão, tá? Ó, ela tá solta. Ó, pessoal, a polentinha de canjiquinha já tá prontinha, ó. Olha, gente, que delícia que fica. É porque aqui tá bem quente ainda, mas depois que dá uma esfriadinha, ela fica mais durinha. Ó, já vou desligar o fogo, porque ela já tá prontinha. Ó, prontinha, prontinha, deliciosa. Eu fiz com canjiquinha, mas vocês podem fazer com fubá, tá? Ó, pessoal, os legumes já tá macio, ó. O pezinho também tá bem molinho. Olha, gente, isso aqui é puro colágeno. Ó, que delícia. Ó, já tá macio, ó. Prontinho. Ó, desliguei o fogo. Agora eu vou colocar cebolinha. Cebolinha verde e salsinha. Ó, prontinho. Bastante caldo com colágeno. Ó, gente, muito bom. Eu gosto bem mole mesmo. Ó, gente, o resultado final, ó. Prontinho, delicioso, fácil de fazer e barato também. Mais ou menos, né? Nem o pé de galinha tá barato mais, mas tá mais em conta. Ó, perfeito. Ó, gente, preparei meu prato. Olha que delícia. Olha, gente, tem gente que come com a mão, tá? O pezinho de galinha. Então, aí, vai do gosto de cada um, tá? Eu também como com a mão, mas eu vou mostrar aqui pra vocês com a colher mesmo. Mas aí, depois, minha filha, ai, ai, eu vou comer com a mão. Ó, vou pegar aqui um pouquinho. Hum! Muito bom. Olha, gente, essa polentinha tá uma delícia, essa polentinha de canjiquinha. pode pôr arroz também. Ó, vou pegar aqui esse aqui com a mão. Hum! Gente, tá muito bom. Molinho. Delícia. Muito gostoso. Gosto demais de pé de galinha, gente. Muito bom. Ó, vou pegar aqui mais um pouco. Hum! Perfeito. Comenta aí pra mim o que vocês estão achando, hein? Maravilhoso, gente. Tá muito bom. Muito bom. Delícia. Muito saborosa. Dá nem vontade de parar de comer, gente. Eu vou finalizar o vídeo aqui pra mim comer direitinho, pegar os pezinhos com a mão. E vou colocar mais uns quatro pés aqui, tá? Isso aqui é só pra mostrar bonitinho, mas não vou comer assim, não. Vou encher de pé. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, tá? Compartilha pra esse conteúdo tá chegando a mais pessoas, tá bom? Beijo pra todos vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.